Boa noite a todos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar início à nossa mesa temática do congresso da UFBA, cujo tema é deslizamentos de encostas e alertas antecipados, experiências do Brasil e do exterior. Nós vamos ter debatido esse assunto hoje dois especialistas. O primeiro deles é a professora Ana Elis Abreu. Ela é professora de hidrogeologia e geotecnia no Instituto de Geosciência da Unicamp. Ela também é mestra e doutora em geotecnia pela Escola de Engenharia de São Carlos. Então, quero dar as boas-vindas para a Ana. Muito bom receber você aqui com a gente. E, além da Ana, também estará conosco hoje o Gabriel Facuri. O Gabriel é geólogo, mestre em geologia, ambos pelo Unicamp. Ele também trabalhou com riscos geológicos quando ele fez um estágio na Costa Rica. E, desde 2013, o Gabriel trabalha no Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, e lá ele trabalha mapeando áreas de risco geológico. Ele já fez isso em dezenas de municípios brasileiros e também mapeou a possibilidade de movimentos de massas e inundações em muitas outras dezenas desses municípios. Então, dou também as boas-vindas. Boa noite para o Gabriel, que vai estar aqui debatendo com a gente esse assunto. E aí, eu gostaria de perguntar para o Gabriel. Gabriel, qual é a situação do Brasil em termos de área de risco? É algo preocupante? Como está a nossa situação nesse tema hoje? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite. Nivaldo, a gente tem uma situação crítica, né? Porque são milhares, dezenas de milhares de áreas de risco que a gente tem mapeados no Brasil, onde nessas dezenas de milhares moram centenas ou até milhões de pessoas, né? Então, é para a gente ter uma ideia da dimensão que nós temos no Brasil, né? No ano passado, foram mais de 41 milhões de pessoas que foram afetadas por desastres no nosso país, né? Então, é gente para caramba. Impressionante. Não, impressionante mesmo são que mais de meio milhão de pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas, ou seja, perderam suas casas momentaneamente ou de forma permanente, né? Fora outras centenas que perderam a vida. Então, esse é um tema que a gente deve se atentar. Se atentar é uma coisa que você não vê isso em lugar nenhum. Porque acho que o sentimento de todos, quando ocorre algum desastre, você vê na TV um dia, no dia seguinte ninguém mais se lembra dele. E a dimensão que você falou aí é realmente uma dimensão imensa e preocupante. Boa noite. Deixa eu aproveitar também e entrar na conversa. Eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar participando aqui da comemoração dos 75 anos da UFBA, né? E endossar as palavras do Gabriel, né? A gente se apaixonou aí por uma área do conhecimento e, em alguns momentos, envolve muitas dores, realmente, né? Muitas perdas. E o nosso esforço cotidiano é justamente no sentido de minimizar esses problemas, né? Achar caminhos para conviver com os riscos e tentar mitigar mesmo esses problemas aí para que a gente não tenha desastres, né? Em função disso, a gente preparou uma apresentação aqui para fomentar a discussão, né? Para entrar no assunto, eu diria. Eu gostaria de mostrar para vocês. Pois é, Invaldo? Antes de você começar, então, eu gostaria de dizer àqueles que estão nos acompanhando nesse momento que vocês podem fazer perguntas aí no chat que tem ao lado, né? Na apresentação do YouTube. Na medida do possível, eu vou, em algum momento aqui da apresentação, tento, pelo menos, algumas passar aqui para a Ana e para o Gabriel fazerem algum comentário, ok? Tá, jóia. Então, vamos lá. A gente vai começar. A gente tem uma apresentação compartilhada aqui, o Gabriel e eu. A gente vai falar de alertas antecipados. Alertas antecipados são uma parte, né? Desse universo grande, que são as várias ações que a gente faz durante o ano todo para tentar minimizar os riscos de ter um escorregamento e perder vidas, perder bens materiais, né? O alerta antecipado faz parte das ações de convivência com o risco, tá? A ideia num sistema de alerta antecipado é que você tem que conhecer o fenômeno, você tem que conhecer o que leva a um escorregamento e esse é o assunto central aqui da discussão de hoje. O Gabriel vai focar bastante nisso, né? O que são os processos do meio físico. Nós dois somos geólogos, a gente lida com os processos do meio físico. O Gabriel vai focar bastante nisso e eu vou primeiro dar uma ideia geral do que é um alerta antecipado. Então, para a gente conseguir avisar com antecedência de que o escorregamento vai acontecer e a gente tem que sair da frente para não perder nada, não perder vidas e não perder bens materiais, a gente precisa conhecer o fenômeno, tá? Isso é o que está nesse primeiro slide aí. Como é que a gente diz que um sistema de alerta antecipado está tendo um bom desempenho, tá? Então, número um e o número dois aí desse slide, conhecimento do risco do desastre baseado na coleta sistemática de dados e gerenciamento do risco, tá? Então, é isso. A gente precisa conhecer o fenômeno do meio físico, precisa saber o que vai acontecer e monitorar isso, né? Número dois, detecção, monitoramento, análise, previsão de perigos e possíveis consequências. É isso, conhecer o fenômeno, ficar acompanhando como a encosta, como o talude está se movimentando para poder chegar num momento e falar, pessoal, temos que sair da frente, ele vai descer, é agora que o talude vai descer, é agora que vai acontecer o escorregamento, daqui a uma hora, daqui a três horas. Então, precisamos nos mexer e sair da frente, tá? E aí, essa história do precisamos nos mexer e sair da frente está aqui no três e no quatro, tá? No sistema de alerta antecipado. O sistema de alerta antecipado, ele dá certo quando a gente consegue avisar todo mundo, comunicar todo mundo, né? E essa comunicação vem de fontes oficiais. Então, isso é o três, tá? Disseminação e comunicação a partir de fontes e autoridades oficiais, de alarmes, em tempo e com acurácia, tá? Avisar com antecedência suficiente para as pessoas saírem, né? E o quatro, preparem todos os níveis para responder aos alarmes emitidos. Por que a gente precisa estar preparado, né? Quem mora numa área de risco precisa estar informado de que ele mora numa área de risco, porque na hora que tocar uma sirene, por exemplo, que a defesa civil passar com um carro na rua avisando, olha, tem um risco, pode escorregar, vocês têm que deixar suas casas, tal. As pessoas precisam ter ciência de que elas correm risco de verdade e que elas têm que se movimentar, elas têm que reagir ao alerta, tá? Então, o alerta antecipado, ele envolve tudo isso. Ele envolve a parte técnica que eu e o Gabriel fazemos, que é entender como a encosta se movimenta, se vai escorregar, se não vai escorregar. Tomar essa decisão técnica de, olha, precisamos avisar todo mundo, isso é o um e o dois, tá? E tem uma outra parte grande, que é a parte de comunicar, para nós a saírem e tudo isso. Ô, Ana, deixa... Eu não ouvi o finalzinho da sua fala, Ana, mas acho que a gente podia, para ter esse ar de conversa, né, não só de apresentação, a gente podia trazer um pouquinho, assim, para o pessoal, como as pessoas que estão assistindo, são de várias formações, né, ou o público leigo, a gente podia trazer um pouquinho sobre... Só um pouquinho, assim, falando sobre o que é escorregamento, né, assim, para quem não sabe, né, ou relembrando que são aqueles movimentos de massa que são muito comuns no Brasil, né, que acontecem nas épocas de chuva, onde o solo ou o entulho, enfim, a rocha, ela desliza sobre o talude ou a encosta atingindo as construções abaixo e as que estão acima, né. Então, só para a gente relembrar, para quem não tiver lembrado, tá? Concordo. Não concordo, Gabriel. E, assim, é importante isso que você está falando, porque a gente vai, hoje, aqui, focar no alerta antecipado para escorregamento, né, mas tem equipes na CPRM, em outras... no CEMADEM, né, em outras posições do governo que estão preocupados com o alerta antecipado para inundação, por exemplo, né. Então, é... Todo esse sistema de alerta antecipados, ele é amplo, mas a gente, hoje, vai falar de escorregamento e você tem razão focar nesse processo do meio físico. Razão. Vamos lá. Eu vou... ...brasil... de defesa civil específico para escorregamentos, tá? O PPDC, aqui no estado de São Paulo. O PPDC, ele é bem antigo, ele existe, ele foi com... Pelo menos uns 10 anos antes, ele já estava sendo... Eu acho que a gente vai ter que pedir para a Ana recomeçar. Vou tirar o vídeo dela, né? É. Sim, sim. Vou pedir para ela desligar o vídeo dela, que tanto a Ana como o Gabriel estão em campo, então a conexão deles realmente está... está muito boa, né? Assim que a Ana se conectar, vamos pedir para ela tirar o vídeo, que talvez ela consiga... Ana. Só um momento, nós já retornamos, assim que ela conseguir. Enquanto isso, lembra que quem tiver perguntas, pode ir colocando, e, na medida do possível, a gente vai respondendo, daqui a pouquinho a gente faz algumas perguntas. Gabriel, se você quiser ir comentando alguma coisa para nós, enquanto a Ana não retorna... Sim, eu posso ir adiantando... Caiu a conexão dela. É, eu posso ir adiantando um pouquinho sobre o PPDC, né? Sim. É um plano antigo, né? É um plano de trabalho antigo que a Defesa Civil Estadual lá de São Paulo tem como trabalho para toda a época de chuva manter alguns índices para alertar a população, né? Como é que ela funciona? Bom, como já está aí, né? Esse PPDC já tem mais de 30 anos, já está legalmente amparado e tal, e tem esse período das chuvas, né? No estado de São Paulo que ele funciona entre dezembro e março, e ele funciona da seguinte forma. A Defesa Civil Estadual vai monitorando a previsão das chuvas e também o quanto de chuva que efetivamente cai nos municípios paulistas, e a partir desses índices pluviométricos futuros e que já aconteceram, né? Nas últimas 72 horas são diversas medidas, né? Deu os acumulados de 24, 72 horas, porque é interessante que a gente tem que ter em mente que além do total de chuvas, né? Que cai num período longo e que podem fazer o solo ficar encharcado e consequentemente ter uma chance maior de rompimento, também é interessante saber a intensidade dessa chuva. Por isso que são diversos tipos de medições que tem, né? De diferentes horas no acumulado ou a intensidade da chuva nas últimas horas. E tem um coeficiente específico para cada local na qual esse alarme é disparado. Mas é interessante que a gente não pode pensar nisso como uma sirene, porque obviamente é um plano estadual. Então, o que a Defesa Civil faz? Ela entra em contato com as Defesas Civis municipais e mantém essas Defesas Civis municipais que são a ponta, né? De todo o plano que sim, eles que vão atuar nos seus municípios, né? Eles estão lá, estão mais próximos, já estão preparados, enfim, e assim eles conseguem atuar. E assim funciona o PPDC do Estado de São Paulo. Ou seja, é centralizado na Defesa Civil Estadual e que dissemina essas informações para as Defesas Civis municipais que geralmente não são estruturadas, né? Não tem pessoal qualificado nem condições físicas para fazer todo esse monitoramento. Toda essa organização funciona com sincronismo? Dá certo fazer defesa com esse sistema que a gente tem atualmente? Que é dividido as responsabilidades nos vários níveis? Sim, dá relativamente certo, né? Porque às vezes o pessoal da Defesa Civil Estadual ele tenta contato com o coordenador da Defesa Civil Municipal que é o ponto focal, né? No caso. Só que às vezes não consegue contato ou está muito próximo de acontecer uma chuva muito forte ou já aconteceu. Então ele não é, assim, não é exatamente tão preciso mas ele dá uma boa um bom amparo porque senão as Defesas Civis municipais que é realmente quem vai lá e bate na casa da pessoa e fala assim olha, vai chover forte ou está chovendo forte já está estamos próximos do limite de que a gente realmente tem que fazer alguma coisa, né? Então eles que vão lá e batem na porta mas às vezes não é tão fácil atingir essas pessoas quanto na teoria. Mas como você faz isso num local que tem, por exemplo centenas ou até milhares de pessoas avisar todos numa questão assim de horas no máximo Então, só que para isso que a gente tem o mapeamento das áreas de risco porque a gente já sabe exatamente onde são as áreas que tem risco a escorregamento, né? Ou deslizamento que é o caso do que a gente está trabalhando nesse alerta e aí você já sabe sei lá vamos supor um município do interior de São Paulo que tenha quatro áreas de risco o pessoal da defesa civil municipal já vai lá nessas áreas de risco e já comunica as pessoas já vê as casas porque isso já é sabido as casas que tem maior risco então já são avisados ou retirados momentaneamente então essa é a função entendeu? Por isso que vai capilarizando conforme vai chegando no município até a escala de casa Sim, sim Entendo Ok, Gabriel Acho que a Ana está tendo dificuldade para voltar você pode ir continuando a nossa conversa Tá Então aqui são os critérios que são usados para esse plano que a gente está conversando Então eu expliquei mais ou menos como ele funciona a cadeia de informação como é que ele vai funcionando Agora isso aqui são os níveis que a gente vai chegando desde a observação ou seja desde o início do plano até o final dele no fim de março que é o fim da época de chuvas no estado de São Paulo está em nível de observação ou seja as pessoas ficam observando a pressão do tempo ficam observando quanta chuva cai nos municípios através dos pluviômetros automáticos que enviam essa informação em tempo real para o pessoal da Defesa Civil Estadual e tem os diversas as diversas os diversos níveis seguintes conforme vai aumentando o nível de chuvas ou seja por exemplo o de atenção o de atenção o nível acumulado de chuvas em 72 horas são 100 milímetros aí opa deu 100 milímetros nessa região a gente já fala assim liga lá ou manda SMS enfim para o coordenador da Defesa Civil municipal e fala assim olha você está em estado de atenção saia do escritório e vá fazer a vistoria de campo já converse com as pessoas para elas ficarem ligadas na chuva para ficar ligado se enfim aqueles aqueles sinais típicos de deslizamento que as pessoas conseguem perceber por exemplo ah eu estou olhando no talude atrás da minha casa está começando a vir uma água muito marrenta deixa eu ficar ligado enfim esse tipo de coisa que começa no estado de atenção né sim sim e como que é a recepção das pessoas quando essas equipes chegam lá eles escutam o que a equipe fala ou tem uma certa resistência não isso é engraçado porque as pessoas quando quando está por exemplo se a pessoa da defesa civil vai lá e está sol está um tempo bom a pessoa faz um um trabalho preventivo é sabe não sabe assim a pessoa é bem cética né mas quando já está chovendo quando a pessoa sabe que o vizinho já aconteceu isso com ele já sabe que na cidade é já teve um caso de tem antecedentes então aí a pessoa já entendeu já já precisa ver para crer quando está chovendo eu dou atenção quando está chovendo não necessariamente é usual então exatamente e assim a gente vai mudando de nível né conforme as as vistorias de campo vão indicando que tem as feições de instabilidade como eu já falei né que as pessoas percebem na casa enfim aí liga no 9 e 9 que é a defesa civil municipal já já dá esse alerta para para a defesa civil municipal e aí chegar nesse nível de alerta e o nível de alerta máximo é quando o escorregamento já aconteceu ou seja é tentar porque assim é interessante que não necessariamente uma série de deslizamentos que geralmente o que acontece é mais uma série né de pequenos deslizamentos é eles não não acontecem necessariamente ao mesmo tempo então quando começa a ter algum um deslizamento então já as pessoas já já são retiradas dos maus próximos e aí a gente tem já todo esse nível de alerta máximo que já acende o o sinal vermelho para todo mundo lá no município que foi avisado sobre isso Oi Ana Ai gente desculpa já dei uma uma acelerada aqui enquanto você não estava falei a Ana sumiu então estou imaginando obrigada Gabriela obrigada ok não sei se eu só vou aproveitar não ouvi tudo que você falou não sei se você comentou o que é o CCM e o valor acumulado de chuva você chegou a comentar não não eu cheguei eu cheguei a falar um pouco sobre sobre a intensidade e o valor acumulado mas pode falar Ana vamos lá é eu não sei espero não repetir o que você falou mas é assim o sistema o PPDC do estado de São Paulo ele nasceu olhando para esse acumulado de chuvas o CCM o coeficiente de ciclo móvel ele não estava incorporado inicialmente nesses critérios de mudança de nível então de início a gente olhava só o último volume de chuva recentemente é que se incorporou também o CCM acho que a Ana deveria desligar a câmera Gabriel acho que pode ir continuando a Ana está tendo problemas novamente isso aqui acho que ela não vai conseguir com a câmera dela realmente a conexão a Ana está em campo então a conexão dela realmente está ruim então vai continuando Gabriel vamos continuar conversando aqui eu vou deixar essas partes que a Ana começou vou deixar para ela quando ela voltar ok para não para não repetir ok vamos lá bom e aqui são a Ana falaria sobre as os os agentes que são envolvidos em todo esse 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 sistema do alerta antecipado eu não sei se eu deixo isso para ela falar e eu continuo a minha parte eu tenho Gabriel fique à vontade sim pode apresentar aquilo que você pensou em comentar primeiro depois ela comenta assim que ela voltar tá então eu vou falar rapidamente depois a Ana puxa de volta se ela voltar ok esses aqui são os agentes que trabalham porque na verdade esse 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 alerta do Estado de São Paulo para a PDC ele é parcialmente replicado no Brasil a partir da criação do Semadem em 2011 depois dos desastres da região serrana do Rio foi criado o o o Semadem foi criado o Senad né que que é outro órgão federal que funciona de uma maneira parecida com com isso que eu contei do Estado de São Paulo né o Semadem faz a previsão das chuvas ele vê os acumulados e manda alertas para o Senado que aí sim ele manda para as para as defesas civis mas isso é interessante que isso é uma é uma uma política nacional né então é uma uma coisa muito muito mais grandiosa né tem que ter a integração dos vários níveis funcionando funcionando com sincronismo né para que isso realmente funcione sim sim porque na hora que que a chuva acontece na hora que o desastre vai acontecer a o ente maior né a União enfim o Estado não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo então por isso que é importante ter um contato direto com o município né ter esse alerta para o município porque quem está lá cuidando do município é a prefeitura e os seus entes no caso da defesa civil municipal bom enfim poxa vida eu vou eu vou passar isso aqui para não falar depois eu não vou cortar ela não tá eu vou eu vou trazer aqui um pouquinho nossa não tem animação que chato tudo bem Gabriel não porque como está as figuras estão uma em cima da outra aí fica fica ruim porque tinha uma animação deixa eu ver se consigo arrumar isso aqui dá um salientinho tá ok enquanto isso se alguém que está nos acompanhando tiver perguntas coloque aí ao lado na área de chat e eu passo aqui para o Gabriel para ele estar falando para vocês ok mas de qualquer forma Gabriel aqui tem uma pergunta do Francisco Campos ele está dizendo se no Brasil existem sistemas automatizados de alerta enquanto você vai acertando você poderia eu vou eu vou falar sobre isso eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente na apresentação daqui a pouco você vai mencionar então o Francisco vai um pouquinho né e ele já vai comentar né mas então Gabriel acho que pode continuar assim mesmo se você se não for atrapalhar essa apresentação pode mostrar como está né tá porque eu tinha as imagens ali para para exemplificar mas é o seguinte é o que que eu queria trazer com essas diversas imagens uma em cima da outra né sim eu vou eu vou falar um pouquinho agora sobre os sistemas de alerta alguns sobre um um tipo específico de de movimento de massa que é que são os fluxos de detrito né que como é que são os fluxos eles são é essa figurinha esse desenho ele mostra o seguinte são vários deslizamentos que chegam na drenagem e ele ele acumula muita muito volume muita velocidade e ele chega a longas distâncias e consegue ter um poder de destruição muito grande e tendo isso em mente eu vou eu vou querer trazer para vocês o porquê que a gente não consegue simplesmente pegar assim ah tem um sistema de alerta não sei na Noruega porque que funciona bem lá porque que a gente não pode simplesmente fazer assim olha pegar o sistema copiar trazer para cá e usar bom na verdade a gente tem que ter em mente que obviamente as condições da Noruega são muito mas muito diferentes das condições brasileiras né e então a gente não consegue trazer desse jeito né por quê porque os eventos são diferentes os escorregamentos são diferentes os tamanhos dos escorregamentos são diferentes os tamanhos no caso aqui que eu estou falando dos fluxos de detrito são diferentes e até o estágio dos estudos deles são diferentes da gente porque os sistemas alerta nossos eles não são generalizados não são tão digam não tão espalhados no Brasil todo não são específicos e não tem a acurácia toda mas por quê porque o nosso o estágio dos nossos estudos aqui no Brasil a gente está mais no estágio de saber aonde tem o risco para depois saber assim peraí vamos ver quando que esse risco pode acontecer né então a gente está ainda estudando aonde que estão para depois lidar com eles e aí eu queria trazer dois exemplos que estão cobertos por esse monte de figura aqui que é o exemplo do carro né que por exemplo se a gente pega um carro dos Estados Unidos e vai trazer diretamente para o Brasil não dá certo por quê porque lá a gasolina é diferente da gasolina brasileira porque lá o velocímetro está em milhas por hora e aqui em quilômetros por hora como é que você vai adaptar isso para as estradas brasileiras e a mesma coisa acontece com os sistemas de alerta né ou receitas né quando a gente faz né ah é uma xícara uma colher e aqui a gente usa xícaras e colheres de tamanhos diferentes então a receita não vai dar certo então é isso que eu estou querendo dizer não tem como trazer diretamente que não vai dar certo Gabriel imagino também que talvez para você aplicar o mesmo método utilizado no exterior aqui a quantidade de recursos financeiros que você precisa com certeza deve ser bem diferente da quantidade de recursos disponível que nós temos aqui para ser utilizado para isso né exatamente exatamente esse é um é um outro problema que pode não parecer relevante assim para quem só está estudando mas na hora de colocar na prática isso faz toda a diferença bom e enfim aqui também a figura ficou em cima mas por que que os os eventos são diferentes né aí eu fiz uma série de 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 fatores né comparando o exterior e o Brasil mas antes eu queria deixar claro uma coisa o que que é esse exterior exterior são os maiores é é pensem a vocês que estão na na universidade é de onde vem a maioria dos artigos que a gente lê na universidade né quem são os maiores produtores de artigos são países Estados Unidos enfim é Europa países geralmente com clima temperado né países temperados então as condições são muito diferentes muito diferentes daqui então quando estiver falando exterior pensem nesses países desenvolvidos que tem grande produção de de artigos por exemplo né então o que que no exterior é observado que os eventos de fluxo de detrito são menores enquanto aqui no Brasil eles são muito maiores né ou seja o que que acontece na maioria dos eventos é nesses países eles são pequenos interrompem uma estrada outra agora aqui no Brasil não eles chegam destroem casas enfim destroem partes de cidades inteiras além disso o intervalo nesses lugares é anual ou bianual ou seja ele é frequente é frequente enquanto aqui a gente tem relatos desse tipo de evento de fluxos de detritos a cada 300 400 anos no mesmo local então é bom a gente ter isso essa diferença também né como é que eu vou trazer um nível de alerta um sistema de alerta semelhante quando é tudo tão diferente desse jeito né é uma realidade totalmente diferente então sim sim as ocupações lá são bem menores com certeza são bem diferentes daqui então nós temos também eu quis trazer nesse gráfico que está em cima das 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 diferentes das comparações uma uma diferença entre a magnitude ou seja o volume né pela frequência ou seja aqui no Brasil os eventos são muito grandes mas eles ocorrem muito mais raramente né esses eventos de fluxos de detrito é ao contrário do exterior que como eu falei acontecem recorrentemente mas são muito menores né então é uma coisa que você consegue ter um sistema de alerta muito mais eficiente e que você consegue testar né como é que você vai testar um sistema de alerta sendo que você tem fluxo de detrito num lugar a cada 300 ou 400 anos não tem como quando for pra testar já foi aí depois só dali 200 anos né então é bem diferente isso Gabriel aproveitando que eu voltei eu acho que você tocou num ponto muito importante né tem que compreender o fenômeno e como eles lá como eles tem um fenômeno que se repete todos os anos né muito semelhante todos os anos eles conseguiram ao longo né de várias décadas ir modelando esse fenômeno compreendendo o fenômeno e aí você consegue caminhar para um sistema de alerta antecipado né a pergunta do rapaz acho que era o Francisco né que perguntou anteriormente aqui no Brasil a gente está realmente construindo né os nossos sistemas de alerta e tem ainda essa dificuldade adicional de que os nossos fenômenos eles não se mostram com a mesma frequência que os fenômenos da Europa né acho que você está tocando em pontos assim importantíssimos realmente da parte técnica da construção de um sistema de alerta tá ok fala um pouco mais para nós então Gabriel continuando nesse tema a Ana talvez você deva quando você for falar você cortar o seu vídeo né para não correr o risco de você cair de novo tá certo mas Gabriel vai continuando Ana se você quiser intervir vai intervindo também né vamos fazer continuar conversando eu pulei toda a parte Ana e depois você volta viu não quis cortar seu barato não 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 tranquilo pode deixar depois a gente retoma o que precisar isso tá aqui ó eu quis falar um pouco sobre também as condições físicas que são completamente diferentes eu peguei dois locais aqui que tem fluxos de detritos né tanto no Brasil quanto no exterior ah na verdade eu queria mostrar também o solo que é diferente enfim mas a apresentação não deixou aí é o seguinte como é que funciona né quais são essas diferenças no exterior esses canais que a gente tá vendo aí que isso aí é um canal de fluxo de detrito ele é muito é muito bem definido você já sabe que todo ano ele vai correr nesse caminho então é só saber quando vai ser e avisar as pessoas agora no Brasil é muito difícil porque esses canais eles se transformam eles não são tão bem estudados né não são tão conhecidos como no exterior porque né não tivemos outros outros eventos mais recentemente né além disso a gente pode comparar que aqui os nossos solos são muito mais profundos geralmente do que fora né do que em países mais frios do que em países mais secos a gente pode ver é até interessante você comparar por exemplo um solo da região litorânea da Bahia e da região do sertão você não vai conseguir são solos solos muito mais profundos no litoral do que no interior como é que você vai vai querer que sejam os mesmos modelos para as duas condições não tem não tem como né além disso geralmente fora como mostrado aí a vegetação ela é ela é pouca né ela é esparça ela não é abundante como a gente vê nesse pedaço de mata trântico onde teve evento de fluxo de detrito que tem uma mata densa né exuberante grande porte enfim além disso obviamente nós estamos falando de climas frios ou temperados e comparando aqui com o nosso clima equatorial tropical subtropical que nós temos aqui então é que geram todos esses outros esses outras diferenças que eu falei né como vegetação e o solo então não tem como a gente trazer diretamente também por causa disso né Gabriel ainda sobre essa questão dos países temperados tem uma pergunta aqui com as mudanças climáticas os eventos nesses países temperados não estão mudando de magnitude por exemplo essas chuvas intensas que ocorreram na Alemanha e também na China que ocorreram recentemente você tinha falado sobre isso não eles estão mudando né Ana você por favor me complemente eles estão mudando claro assim como aqui no Brasil não é só só nesses países temperados está mudando o regime de chuvas está mudando o regime de a seca né como a gente está vendo aqui no Brasil está mudando como era antes então tanto a quantidade quanto o período está mudando e o que a gente tem visto é que a tendência é de se aumentar esses eventos extremos que causam esses desastres porque as secas ficam mais secas e o período de chuva fica mais chuvoso então tem um certo desequilíbrio que sim ajuda a desencadear esse tipo de eventos não só em clima temperado mas em todo mundo concordo teria a ver com aquecimento global tem a ver com aquecimento global essas mudanças sim tem a ver com aquecimento global e o Gabriel acertou aí na resposta dele assim todo mundo que lida com gestão de risco geológico né com esse esforço de criar os alertas antecipados todas essas equipes estão preocupadas com as mudanças climáticas sim né se a gente o que eu tentei falar lá atrás né sobre o PPDC e o Gabriel muito obrigada continuou aí segurou a peteca no ar né você vê o PPDC por exemplo ele ele é baseado em chuva né um histórico de chuva né de precipitação então se se a precipitação muda muda também teria que mudar também o seu sistema de alerta então sim nós que trabalhamos nessa área do conhecimento nós estamos bastante preocupados com as mudanças climáticas a nossa expectativa como grupo de cientistas é que esses processos do meio físico se acelerem né e que os nossos sistemas de alerta antecipado tenham que ser adaptados às novas condições e tá todo mundo correndo atrás de conhecer quais são essas novas condições tá isso que a gente isso é uma parte do que a gente passa o ano inteiro fazendo pra vocês terem uma ideia né e a pergunta é certeira a questão do que aconteceu na Alemanha esse ano né eles acabaram perdendo bens materiais e vidas humanas num evento de inundação né gente vejam a Europa tem sistema de alerta antecipado pra inundação tá com o que aconteceu esse ano esses sistemas estão sendo revistos muito do que falhou foi a parte da comunicação justamente né olha pessoal precisa sair tá na hora de sair tá muito do que falhou foi na Alemanha especificamente foi na hora que chegou no nível local né no nível de prefeitura disparar o alerta e realmente avisar as pessoas teve um pouco de hesitação do governo local pra comunicar esse alerta tá gente e essa história assim um pouco de hesitação às vezes é o tempo que você precisava pra as pessoas conseguirem sair tá então já que essa história da Alemanha apareceu aí na pergunta é inundação não é escorregamento mas eu acho muito importante realmente assim até países que tem sistemas de alerta assim bem estruturados podem ter problemas e por isso assim estar envolvido com o sistema de alerta é construir todo dia o sistema tá fazer a parte técnica que o Gabriel e eu fazemos e fazer todo dia a parte também da comunicação de deixar as pessoas conscientes e tudo mais pra na hora que o sistema de alerta for acionado todo mundo reagir realmente tá Gabriel devolvo pra você aí fecha o parênteses da inundação aí na Europa desse ano bom deixa eu continuar aqui então rapidinho é bom isso aqui pra quem tá na engenharia é claro né a gente vê que a forma de ocupação nossa aqui e de qualquer país desses grandes produtores de artigos né que é o que a gente tá comparando aqui dá pra ver que nossa as condições de ocupação são muito diferentes né a gente vê que a ocupação fora geralmente é planejada e aqui a nossa bom não preciso nem comentar né é óbvio que a gente tem uma uma ocupação desordenada uma ocupação muitas dessas vezes irregular então é é bem diferente quanto a isso também além disso né quando ocupado os imóveis eles eles fora eles têm você tem um bom padrão construtivo né tem uma fiscalização enquanto aqui no Brasil a gente mal tem um planejamento é a gente olhando pra pra esses bairros que não tem planejamento quantas dessas casas tenha algum técnico por trás que que ajude a construir né a casa quantas quantas delas contam com com a mão de um engenheiro de um arquiteto com um técnico de construção que seja né além disso também tem essa condição social que imagine que a gente coloque um equipamento porque um sistema de alerta ele é boa parte dele são os equipamentos né junto com as pessoas os equipamentos enfim pluviômetros fluviômetros é o que quer que seja a depender do do sistema são equipamentos e vejam que aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério de de vandalismo com os equipamentos de roubo então se vocês observarem pelo Brasil é uma uma grande rede da do semadem que tem de de pluviômetro onde é que ficam os pluviômetros nas escolas no telhado no telhado das escolas porque ali não vai ter roubo não vai ter vandalismo então isso é necessário para contornar agora para você fazer um sistema de alerta você tem que também ter esse tipo de cuidado aqui no nosso país né mas Gabriel esse aspecto que você falou tem a ver com também a motivação que leva a grande maioria da população a ocupar os lugares irregulares né que é a condição socioeconômica da população que também envolve esses problemas sociais que levam também a depredação dos equipamentos pela pessoa não reconhecer a importância daquilo mas e como que você faria num local que não tem escola que você tem só ocupação com barracos que você não tem um local adequado que você poderia proteger pelo menos equipamentos é possível ainda assim fazer esse monitoramento nessas ou aí sabe o que eu vejo o pessoal fazendo Nivaldo eu vejo o isso nas prefeituras municipais eles têm um contato mais próximo com a comunidade eles têm uma relação próxima com o líder comunitário que geralmente é um líder religioso enfim um padre um pastor e sim aí sim tendo essa proximidade eles conseguem levar para as pessoas a importância dos equipamentos porque os equipamentos estão ali para proteger eles mesmos e eles reconhecendo isso eles conseguem proteger tem alguns lugares que eu visitei na cidade de São Paulo que a pessoa tem na casa dela o pluviômetro ou seja ela vai lá cuida do pluviômetro limpa troca a bateria ela mesmo faz isso porque ela vê a importância nisso para ela para a preservação da vida dela e dos seus vizinhos então essa educação essa proximidade é de suma importância eu concordo aqui no Brasil isso está muito baseado mesmo nos agentes de defesa civil que eles realmente conhecem as pessoas individualmente a gente mostrou aí o PPDC o PPDC ele opera do dia 1º de dezembro até o fim do mês de março mas no resto do ano os agentes de defesa civil estão colaborando nos mapeamentos das áreas de risco e tal e quando ele vai mapear uma área de risco a pessoa que trabalha na defesa civil ela conhece ela conhece pelo nome as pessoas que moram na área de risco sabe gente é um serviço assim de corpo a corpo mesmo e isso ajuda muito a disseminar conhecimento a conscientizar e quando você pega uma comunidade que tem uma liderança positiva Anivaldo eu acho que tem isso também a gente tem conseguido ter sucesso nas ações de mitigação de risco aqui no Brasil nas comunidades que querem que isso aconteça também então nos locais em que você tem lideranças positivas a coisa vai muito bem as pessoas se abraçam e colaboram realmente agora onde a liderança não é tão assim não está querendo que tenha mais gente entrando na comunidade a própria defesa civil acaba se retraindo porque não dá realmente tem algumas regiões em que você não consegue fazer a diferença eu acho que é por aí viu Anivaldo a gente tem feito um esforço enorme eu falo a gente eu não trabalho na defesa civil mas eu reconheço o mérito de quem trabalha na defesa civil no CEMADEM em todos esses órgãos do nosso país que trabalham nessa área do conhecimento o esforço individual que essas pessoas fazem para fazer a diferença na vida de quem mora numa área de risco isso está muito claro para mim e tem muito mérito realmente acho que fica assim evidente que existe um componente social também e humano na questão da prevenção não é só uma questão tecnológica tanto na questão lá da Alemanha que o prefeito ficou hesitando por causa do transtorno que é você remover milhares de pessoas talvez e depois não ter o evento que estava previsto como você conseguir contatar as pessoas e convencê-las de que elas precisam se abrigar e também de preservar os equipamentos então para que a técnica funcione toda a tecnologia desenvolvida funcione esse componente humano tem que funcionar também é isso mesmo é isso mesmo Ana vou falar aqui rapidinho dos meus últimos slides aqui já passo a bola para você que eu já falei muito já eu vou dar dois exemplos duas formas da gente ver os exemplos nacionais eu vou dar dois que são as sirenes do Rio de Janeiro e da região serrana do Rio mas é assim tanto nesse aqui quanto no da direita que é o sistema de alerta de Blumenau são dois sistemas de alerta que infelizmente foram criados somente após eventos de perdas de vidas e eventos de perdas materiais assim grandes porque somente após isso eles foram criados esse do Rio de Janeiro ele funciona efetivamente acho que muito do que a gente tem na cabeça sobre sistema de alerta essas sirenes e avisa mas eles funcionam de uma forma semelhante que a gente faz no estado de São Paulo com o PVDC eles tem limiares ou seja tem valores nos quais eles pegam acumulado de chuva e intensidade horária e deu esse limiar eles acionam essas sirenes especificamente para os locais enfim é bom falar que não é para a cidade toda são para os locais e assim avisa as pessoas as pessoas estão avisadas ficam ligadas saem de casa enfim as pessoas já tem já tem um histórico na área então elas sabem o que pode acontecer né então elas a grande maioria delas até onde eu sei respeitam bastante esses esses alertas no lado direito da tela tem alguns exemplos do do sistema de Blumenau que é um sistema bem avançado que eles monitoram o nível do rio para para caso de inundação eles monitoram as chuvas também para caso de escorregamentos ou deslizamentos por áreas aqui isso é aberto né então você consegue entrar lá no site e verificar se como é que está o nível de chuva a previsão quanto tem acumulado você mesmo consegue saber né obviamente a a defesa civil municipal tem uma 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 ação ativa né nas pessoas nas áreas mas você consegue saber como é que está a situação é muito interessante né onde mostra onde é que tem as áreas de alto risco momentâneo né e baixo risco enfim como eles chamam de probabilidade no local para finalizar um exemplo fora que está com um monte de foto em cima que era uma animação eu queria trazer para vocês uma do um exemplo do norte da Itália que que eu conheci que é de fluxo de detrito não sei se vocês se lembram daquela foto que apareceu no início é comparando os dois um desses canais é esse que está mostrando na foto né aqui especificamente não é só o sistema de alerta é um sistema também de de prevenção e diminuição de risco né de risco não desculpa de diminuição de atingimento enfim que aqui é uma é uma é uma uma rede que pega grande parte dos blocos do fluxo de detrito para diminuir a intensidade dos dos danos e é muito simples lá o sistema né funciona muito bem para eles é na verdade são eles têm bem a montante é alguns pluviômetros que já já fazem com que as pessoas da defesa civil saibam quanto quando está chovendo especificamente nos locais de geração desses movimentos de massa e mais à frente eles têm uns sistemas que cruzam esses canais com alguns sensores que verificam que o nível subiu muito ou seja ele já fala assim opa está passando aqui um fluxo de detrito e já avisa lá embaixo automaticamente porque esse fluxo de detrito vai atingir uma estrada já avisa lá embaixo e automaticamente ele fecha duas cancelas igual aquelas de trem sabe já fecha a estrada pronto fechou a estrada passou o fluxo de detrito limpou a estrada vida que segue vamos esperar o próximo fluxo de detrito porque lá não é tão grande quanto daqui né quanto isso daqui mas como eu disse isso acontece uma duas vezes por ano então ele é relativamente simples o que esse sistema para a maioria dos nossos fluxos não funcionaria vamos lá Ana passo a bola para você obrigada no final a gente a gente volta para o slide do começo né acho que a gente acabou enfatizando bastante essa história de que o 1 e o 2 foi o que a gente tratou nessa nessa conversa e o 3 e o 4 a gente não tratou tratou muito e são muito importantes também eu queria aproveitar acho que a gente tem poucos minutos ainda né quero aproveitar para comentar com o pessoal que a em salvador também já tem um sistema já tem um plano parecido com o PPDC do estado de São Paulo que está em andamento né que está sendo usado aí pela defesa civil o instituto de pesquisas tecnológicas do estado de São Paulo fez prestou um serviço né de apoio técnico importante alguns anos para a defesa civil aí da região e agora a defesa civil tem esse sistema rodando então eu convido quem se interessou por esse assunto por essa área do conhecimento a pesquisar como é que é o sistema aí na cidade de vocês né aí onde vocês estão esse que é o negócio tá também é um sistema baseado em precipitação naquele coeficiente de ciclo móvel que eu ia dizer lá quando eu caí o coeficiente de ciclo móvel ele olha quanto tá chovendo naquele ano né ele olha se aquele ano em especial é um ano muito mais chuvoso do que a média histórica né do que todos os anos anteriores tá então eu acho coeficiente de ciclo móvel é importante que é uma visão de conjunto do que tá acontecendo na natureza e eu vou aproveitar assim e dizer que não sei se fica claro pra vocês mas o Gabriel eu a gente passa o ano inteiro preocupado com esses assuntos né relacionados com risco geológico tem muito mais muitos outros profissionais que que estão envolvidos com isso todo o tempo né essa é uma área do conhecimento bastante ampla bastante importante tem o lado técnico tem o lado político né tem o lado social político tem o lado mais técnico mesmo cada um escolhe onde se sente melhor onde fica melhor mas eu queria principalmente convidar quem tá nos ouvindo aí que se for da área de engenharias e da área de geossciências em geral meteorologia geologia todas essas áreas do conhecimento se envolvem com essa questão da formação né Gabriel e da emissão depois dos alertas antecipados essa é uma área do conhecimento gente que é multidisciplinar você não trabalha sozinho você não decide sozinho a gente realmente constrói o conhecimento em equipe né então acho que assim o que eu queria gostaria de transmitir pra vocês aqui nesses últimos minutos aí da nossa conversa é que assim gente tem serviço a gente tem um papel importante pra cumprir na sociedade nessa área do conhecimento se vocês acham que se interessam por esse assunto procurem mais sobre o assunto né porque a gente tem muito o que fazer ainda tem muita coisa para construir nesse assunto tá teríamos ainda alguns minutos né vocês poderiam comentar com a gente o Gabriel falou a respeito da produção de pesquisa aqui no Brasil quais são as instituições que mais estão envolvidas na pesquisa e prevenção de de deslizamentos né ou de eventos desse tipo quais são vocês saberiam dizer algumas instituições né além da temos a CPRM né que com certeza faz esse trabalho mas principalmente pesquisas equipamentos nesse assunto quer falar não sei se o Gabriel quer responder não vamos falar o seguinte vamos vamos complementando então tem o IPT o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo faz um trabalho é que assim eu acho que a gente tem que dividir entre quem faz né como como em tudo depois que a gente a gente sai da universidade achando que as coisas da universidade são é o mundo real assim mas não é bem assim né por exemplo a universidade a gente tem que entender que ela é muito importante como você falou né Nivaldo você dividiu da pesquisa e eu vou complementar né tem a pesquisa e a massificação né digo que você faz isso replicando ou seja isso nasce na universidade as nossas universidades estão muito envolvidas né e só que assim na massificação na transformação do que é gerado na universidade para a sociedade né que poderia ser até a extensão temos o IPT temos a CPRM temos o Instituto Geológico de São Paulo temos o CEMADEM isso sem contar as efetivas estaduais que também nossa replicam muito bem né e é essencial eu concordo Nivaldo eu diria assim o país cresceu muito nessa área né a gente se organizou nós hoje estamos muito mais organizados do que há 10 anos atrás o Gabriel colocou aí quando ele falou lá do sul foi de Florentina não foi de Glumenau Glumenau isso então a gente reagiu a alguns desastres grandes que aconteceram no país tá primeiro lá na região de Santa Catarina depois no Rio de Janeiro na região serrana do Rio nós perdemos muitas vidas tá 2010 2011 perdemos infelizmente perdemos muitas vidas para escorregamentos e foi o chacoalhão que a gente precisava na realidade para organizar muito dessa área de resposta aos desastres não resposta né assim evitar que o desastre aconteça foi nessa época que surgiu o Semadem por exemplo o sistema de defesa civil se fortaleceu então eu eu vejo assim o Gabriel tem toda a razão a universidade tem um papel o Nivaldo né também falou a universidade tem um papel o sistema de defesa civil tem outro papel esse corpo a corpo para a população mas o país hoje está muito mais organizado para enfrentar esse assunto do que estava 10 anos atrás por exemplo tá a gente está muito melhor tem muito para avançar mas estamos bem eu diria perto do que já estivemos sim sem dúvida bom nosso tempo agora se acabou né realmente esse é um tema muito envolvente poderíamos ficar aqui muito mais tempo discutindo né infelizmente nosso tempo é limitado foi muito interessante ouvir o Gabriel ouvir a Ana já fica aqui o convite para o ano que vem né estarmos aqui novamente talvez complementando aqueles temas que não deu tempo de abordar hoje já vou aqui já aproveitar deixa para convidar vocês né para a gente montar uma outra mesa na no próximo congresso né do ano que vem e talvez abordar aqueles assuntos que não tivemos tempo de conversar hoje né então temos um minutinho o Gabriel o Ana se vocês quiserem falar umas últimas palavras aí para a nossa audiência e aí nós encerramos deixa eu falar 30 segundinhos então sobre o que a Ana falou né uma vez que é para quem tem interesse em trabalhar eu vou dar um depoimento pessoal rapidinho assim que o legal de trabalhar nessa área é que você está recebendo seu salário para ajudar as pessoas isso é muito gratificante né então essa parte social assim de você ajudar as pessoas de você saber que está fazendo algo útil isso é muito gratificante fico por aqui obrigado Ana Ana eu queria agradecer novamente o convite tá eu sugiro que para o ano que vem a gente aborde aí com bastante força o que está acontecendo em Salvador e eu acho que importante a gente trazer isso sempre um prazer estar com vocês e agradeço de novo o convite eu que agradeço os dois de terem participado foi realmente uma experiência muito boa agradeço aqueles que nos acompanharam durante esse tempo espero que tenha sido bastante útil interessante a discussão que nós fizemos aqui para mim com certeza foi espero que nós nos vejamos novamente o ano que vem então aqui nos despedimos e nos vemos em uma próxima oportunidade até lá Tchau